O LIVRO DOS SALMOS CAPÍTULO 2 A REBELIÃO DAS GENTES E A VITÓRIA DO MESSIAS Por que se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servia ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.